É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área aí Tô gravando esse vídeo pra você diretamente no espaço aqui, aproveita e compra esse instrumento musical aqui Esse bandolinho aqui ó, bonitão pela minha loja virtual Emerson Braza Music, beleza? Tem outro instrumento musical que você pode tá comprando também, beleza? Esse cavaquinho em Jacarandá, beleza? Aproveita e compra esse cavaquinho também em Jacarandá, bonitão aqui ó Beleza, tá vendo? Vai comprando esse instrumento musical aí galera Emerson Braza Music ponto com ponto BR Se não tem som legal, tô botando o efeito aí de vídeo aí Tô fazendo um teste aí, tô Falou que eu vou sair no espaço aí, mas não sei não hein Não sei se esse efeito tá dando certo não Beleza galera, coloquei o efeito aí, vamos ver como é que sai aí Valeu, valeu Um abraço Tchau Tchau Tchau